Toma, toma, guapa! Toma, 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 toma! Al obvio de mi cara, te veo en tolado Por no ver a cosas raras, y así te lo阿noc Por não, por não ver a tua citares Que se engança a todos os lados E que a gente não dispara A loco lindo de minha cara Te vou dar um canão Por não ver a tua citares E assim minha citares Por não ver a tua citares Que se engança a todos os lados E que a gente não dispara Que se engança a todos os lados 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 E que se engança a todos os lados Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL